Eu acho que falta, se calhar, sobretudo identidade, baixa, não interessa, ia dizer, não interessa. Pau, identidade, eu acho que há muito, mas isto até nem é só para o hip-hop, mas pronto, restringindo ao hip-hop, nós, eu oiço todos os rappers, entre aspas, todos, não quero dizer todos, mas muitos rappers, a fazer coisas que, entre aspas, já existem, aliás, no fundo toda a gente faz coisas que já existem, mas é muito, está muito colado a certas sonoridades, a certas modas, e acho que não há aquela vontade de fazer algo diferente e de arriscar. Colampada! Colampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Mas antes de apresentar os meus convidados, quero agradecer à WishWeb Consulting e à Boho Chic por este cenário maravilhoso, assim, mais minimalista, mais fresho, faz lembrar as primeiras duas temporadas que nós tivemos aqui. É verdade, nós estamos oficialmente na sétima temporada, no final de um ano estamos na quadrigésima, por exemplo, talvez. Aqui, como é, ah, já ia apresentar, já estou adiantado, sabem isto o que é? Isto é a falta de Red Bull, que é um dos nossos apoios esta temporada, é verdade. Também quero agradecer à Barreirinha Barca Fé, Diário de Notícias, Antena 3, à Tulipa, que nos proporciona todo este ambiente mais tropical, e também quero agradecer a esta temporada, à Trap, ao Trap Music Bar. E temos ali, vocês estão a ver estes sonzinhos, temos ali o lino, temos ali o lino a fazer as suas magias, e será através dessa magia, destes líquidos todos, XPTO, que nos fará ter uma conversa muito, mas muito mais descontraída. E descontraídos são os meus convidados, que usam muito as suas cordas vocais, temos dois Pedros, e vou começar por Pedro Fernandes, alçó nonas dropé, rapper, beatmaker, e acima de tudo, músico. Oh pai, make some noise, mas não façam noise para... Já houve ali um noise, ali atrás, mas não há problema. É pá, mas vamos fazer isto como deve ser. Pedro Fernandes, dropé. Yeah, 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 yeah. Obrigado, yeah, yeah. E outro Pedro, do outro canto do ringue. Não, não, isto não vai haver aqui uma battle, nem nada que se pareça. Pedro Campos, também conhecido por MixFX, beatboxer, cantor também, cantor. Host e juiz de alguns eventos relacionados com beatbox, e acima de tudo, artista e músico, não é? Yeah! Artista e músico, como se músico não fosse artista, enfim. Já estou aqui a falhar. Não, 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 não é a mesma coisa. Não há a mesma coisa? Não, o artista tem uma identidade. O músico pode ser simplesmente um tocador, não é? Exatamente. Com performance. Muito bem dito. Portanto, há diferenças. Bem dito, André, bem dito. Muito obrigado por terem aceito estarem aqui comigo. Na banheira. Na banheira. A banheira está de volta relampada, é verdade. Portanto, temos dois homens na banheira. Oh, meu dito. Que é uma coisa que pode ser interpretada de uma má forma, principalmente para as pessoas que estão a ouvir no Spotify apenas áudio. Mas acreditem, temos uma banheira no estúdio. Sem água e sem espuma. É verdade, é verdade. A minha primeira pergunta, e atenção que logicamente isto é uma conversa que vamos aqui ter, mas para dar início à nossa conversa, ouve-se muito falar dos bifes e não é, não estamos a falar de carne de vaca, ok? Ouve-se muito falar dos bifes no mundo do hip-hop. Isso é uma realidade e isto também existe no beatbox? Isso é uma realidade, mas não está a esperar de começarmos-nos assim, tipo, logo assim e depois juntos. É a relampada. Exato, exato, exato. Primeiro tem que me explicar o que é um bife. Pró, explica, algum de vós explique o que é que é um bife. Não a carne de vaca, porque todos nós sabemos, portanto, o que é que é. Um bife pode ser um mal-entendido, ou simplesmente não gostar, em trásperas, ou sim, não gostar de uma outra pessoa e depois fazer um conflito. É um conflito. Um bife é um conflito. É um confronto de perspectivas. Exato, exato. Algo que os dois pensam de outra maneira e que, no fundo, pode dar uma confusão, pode dar uma disputa, pode dar só uma troca de palavras. Ou simplesmente um desentendimento entre duas pessoas, dos artistas, ou duas, pronto. Dos grupos. Dos grupos. Já sabes o que é um bife, Andrei? Ok. Pronto, isto é um bife. Eu prefiro um bife com ovo a cavalo. É verdade. Como é também. Gosto mais desse confronto. Mas isto, portanto, é uma realidade internacional. Digo, e em Portugal também, mas aqui na Madeira, existe bife? Eu acho que existe uma certa competitividade, acima de tudo, para além de bife. Para além de bife, não. Para além de bife. E não tanto bife, neste caso. Sim, não tanto bife, mas... Mais a competitividade. Pelo menos é isso. Da minha parte, eu quero que haja, de certa maneira. Mas uma competição, entre aspas, saudável. Claro. Não, 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 fazendo ataques pessoais. Quer dizer, nunca se sabe. Na história do hip-hop isso já houve. E provavelmente vai continuar a haver. Mas, mas da minha perspectiva, e de tudo que partir de mim, será uma competitividade saudável. E é mais isso, sim. Mas, e eu acho que existe efetivamente essa competitividade, é aqui na Madeira. E, não sei, não sei no beatbox. No beatbox, no beatbox também existe, é porque a impressão de uma pessoa que está de fora, não é, que teve a ver, portanto, as tuas redes sociais e toda a interação que existe entre a malta, parece-me mais uma comunidade do que propriamente seres individuais que depois chocam-se uns com os outros. O que é que tu diriges quanto a isso? No beatbox existe muito o sentido de comunidade, existe o sentido de entreagenda, existe o sentido de partilha. É mais uma comunidade mais friendly, mais família, mais ligados. É claro que existem sempre as suas disputas, as suas confusões por uma battle a quem, uma battle a lei, um som que este usou, que era de um outro rapaz, que é amigo, não sei quem, e há sempre aquela disputa de ideias. Mas, no fim do dia, eu acho que o sentimento de família está muito acima de tudo o que é problemáticas. E o beatbox é isto, o beatbox é mesmo isto, é família. Eu vou falar agora um pouco de core, porque o beatbox na região eu sou que conheço até ti, e o napping, acredito que hajam mais, mas também acho que o facto de não haver assim tanta gente, também não... faz com que o sentimento de friendly e o sentimento de amizade seja muito maior. Enquanto que no hip-hop, pelo menos aqui na Madeira, já vão existindo alguns grupos. E pronto, isso também aumenta a competitividade. Mas grupos informais, dirias? Sim, sim, informais, nada, nada, quer dizer, pode haver um ou outro que já tem um nome para o grupo e tal, mas já há mais, não há, também foi a dizer, já há mais separação entre as pessoas no hip-hop em termos do rap. Sim, a verdade do beatbox é que na Madeira se calhar não existem mentes, mas eu acho que o passado dos anos começaram a parecer mais interessados, mais praticantes. Neste momento, temos um grupo, Madeira Beatbox, que tem cerca de 16, 17 membros. A malta já vai tendo mais interesse, mais interesse pela competitividade. Porque existem dois lados, existe o beatbox como hobby e existe o beatbox para competição. Claro, exato. E o que nós fazemos neste momento é beatbox para competição. Eu e o Napping fazemos beatbox para competição. E eu sinto que a nossa relação entre beatboxers não é tão de competitividade do género. Eu vou fazer isto para ser melhor do que tu, vou fazer isto para ser melhor do que tu. Não é nada desse género, é mais eu vou-te mostrar este som para que tu com este som consigas fazer algo melhor. É um sentido de evolução. De evolução, exatamente. Evolução coletiva. Evolução coletiva. E a nossa interação com outros beatboxers passa mais pelo mundo online. Existem várias plataformas que nos conectam com pessoas da China, da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. E eu, por exemplo, no início, quando comecei, o meu contacto era só com o pessoal lá de fora. Eu chegava a ficar até as 4, 5 da manhã para me conectar com o pessoal da Austrália. Ah, exatamente, claro. Por causa da diferença. Epá, temos aqui um cocktail. Um cocktail. Obrigado. Bonito, isto é uma obra de arte quase num copo, não é? Estava aí. Damn, nice. É verdade. E isto é com... Sim, sim. Vou, vou querer, vou. Claro que sim, claro que sim. Aliás, como assim um anfitrião não bebe também? Epá, explica-nos, consegues-nos explicar o que é que é isto, exatamente? Isto é feito com o novo Red Bull, não é? Red Bull Melancia, exatamente. É feito à base de gin, trancarei, sweet and sour, clara d'ovo pasturizada e o Red Bull Melancia. Uau, ok. Pá, isto merece um... Palmas, Paulino! Palmas! Pá, agora... Obrigado. Palmas, para dar para... Exato, exato. Palmas com popos. Vamos beber para perceber tudo. É assim. Eu acho que isto... Isto... Como é que se brinde? É só assim. Exato. Exato. É porque eu vou investir. Sim, sim, claro. O problema não era esse. O problema era não querer desmanchar toda a escultura que aqui está. Portanto... Muito sejo. Muito sejo. Uau, muito obrigado. Mas sim, dando continuidade àquilo que estávamos a fazer. Falar um pouco das battles. Existem battles em ambos os mundos, tanto no beatbox como no rap. Claro que as battles sempre... Vocês diriam que existe um núcleo aqui na Madeira que dê para fazer esse tipo de battles? Ou sempre as battles são como saldo lá de fora? Por exemplo, no caso do Dropay, acredito que existe mais essa escultura lá no continente do que propriamente aqui na Madeira. Sem dúvida, sem dúvida. No continente tu tens movimentos... Aliás, lembro-me agora de Liga Knockout, que é literalmente só battles. E há outras. Agora não me recordo o nome. Aqui na Madeira não há... Quer dizer, eu acho que em termos houve. Eu lembro-me de assistir. Mas era uma coisa muito mais informal. Mas havia battles organizadas. Não havia nenhum nome, não havia nenhum movimento, entre aspas, nenhuma identidade que organizasse isso. Mas haviam essas battles. Mas eu acho que agora isso está um pouco caído no esquecimento, essa necessidade de haver battles. Eu vou ser sincero, nunca fui muito fã de battles. Mas é uma coisa que efetivamente faz parte da cultura do hip-hop. E quem diz do hip-hop? Diz do beatbox. Aliás, porque eu até considero que o beatbox faça parte da cultura do hip-hop. Não sei se o MixFX partilha da mesma cena. Mas eu acho que faz parte. Aliás, porque a cultura do hip-hop é muito abrangente. Sim, claro. O beatbox nasceu como apoio ao MCM. Exatamente. Nasceu como apoio e neste momento é uma arte stand-alone. É considerado pelo menos como o quinto elemento do hip-hop. Ok. Parte das battles. Eu acho que no beatbox é muito importante fazer batalhas. Não só para mostrar que estás ali, que tens uma palavra a dizer. Mas também para crescermos como artistas. Porque em momento de batalha tu ouves, se calhar, algo do outro beatboxer que nunca se calhar ouveste. E se calhar inspira-te a fazer um outro som, um outro combo, um outro beat. E nós trabalhamos muito por parte disso, por inspiração. Porque ninguém tem as mesmas ideias, ninguém tem a mesma maneira de fazer. E a inspiração é muito para isso, muito para evolução. E depois em comparação com as batalhas de rap, entre aspas, no beatbox, como o MCM estava a dizer, que é uma camaradagem no fundo. E que cada um está a tentar elevar o outro, de certa maneira. No hip-hop acho que não há tanto este espaço nas battles. Porque passa um pouco também as battles em si por um ataque mais pessoal do género. Ah, eu faço isto melhor do que tu. Ou qualquer coisa assim. Isto é a minha perspectiva. Enquanto no beatbox é algo, como ele estava a dizer há pouco, que é um som completamente diferente. Fazer um som com a boca e tentar-se que seja muito mais impressionante do que o adversário, neste caso. Não há propriamente nenhum ataque pessoal. Acho eu. Mas é impressionante que dentro do hip-hop, que como vocês disseram, é muito abrangente. Como o MCMFX disse, é muito abrangente. O próprio breakdance também existe em battles de breakdance. Exato. Portanto, há aqui, na raiz do hip-hop, esta questão de confronto também. Exatamente. Eu tenho conhecimento de um evento, que é o First Steps, que é do Porto. Neste momento, eles fizeram um evento online. Acho que foi em dezembro, novembro. Eu fui jurado da batalha de beatbox. Houve batalhas de beatbox, houve batalha de graffiti. Houve batalha de... Batalha de graffiti? Uau. Houve batalha de b-boys e houve batalha de rappers, não é? Foi por acaso um evento bastante abrangente. E eu acho que eles vieram para provar que o hip-hop não é só o MCM, não é só o B-boying. Existe muito mais para além disso. É uma cultura em geral. Toda ela é uma cultura. Diriam que vocês estão mais... Estão mais ligados, a nível inspiracional, a Portugal ou lá fora? Eu falo para mim, lá fora. Porque Portugal, o movimento em Portugal, em força, tem pouco tempo. Eu experimento bastante no Rips One, que é em inglês, no Tom Thumb, que é australiano. Das próprias raízes, que estão nos Estados Unidos, o Hazel, o Doggy Fresh. Por exemplo, o Hazel e o Doggy Fresh já fazem desde 1980. O Rips One faz desde que eu comecei. Em 2007, eu comecei em 2010. Mas foi um pouco dessa geração. Isso foi um movimento de transição entre o old school para o new school. Mas sinto que sim. Também acho que no rap também tem esta vertente. A vertente de transição. A vertente do old school, do new school. E há flores diferentes. Há maneiras de fazer diferentes. Outros temas, outros BPMs. Sim, sim. Mas há essa transição do old school para o new school. Mas eu acho que relativamente às minhas influências, às minhas e do rap em geral aqui na Madeira, eu acho que são... Quer dizer, eu falo para mim, vou falar para mim. As minhas influências são mais internacionais do que... Do que nacionais, propriamente. Do que nacionais. Isto tem vários motivos. Eu, quando cresci, quando estava a começar como artista de hip-hop, entre aspas, as referências que eu tinha eram, sobretudo, estrangeiras. E não eram assim tantas. Porque na Madeira não se achava muito a música de hip-hop. Eu lembro-me de... Sim, há bem como tem em Pessoa, que começou esta nova... Aqui na Madeira, enquanto que lá no continente já havia. Mas por isso é que as minhas referências eram mais internacionais, porque internacional, entre aspas, era o que se ouvia mais. Pelo menos era o que eu ouvia mais e era o que eu conhecia mais. Claro. E eu confesso, vou aqui a comentar... Se calhar não vou dizer nada, mas nós buscávamos músicas, eu com amigos meus, um grupo restritivo, por infravermelhos. Ah, bom. E era músicas estrangeiras, porque nós que sacávamos, tínhamos amigos e tal, que sacávamos, e era assim que nós ouvíamos as nossas referências, as nossas referências no hip-hop. E que referências já agora? Quer dizer, está aí três nomes, quatro nomes. É pá, quando eu comecei, eu gostava bastante do Lil Wayne, e ainda gosto do Lil Wayne. Do Lil Wayne. Eu acho que, à medida que a carreira dele foi evoluindo, cada vez o pessoal começou a gostar menos, mas eu respeito o Lil Wayne, e acho que foi graças ao Lil Wayne que eu comecei a querer fazer rap. E depois, mais tarde, Kendrick Lamar, Kanye West, posso dizer até o Drake. E depois, efetivamente, mais tarde, quando eu fui para o Continente estudar, para a minha licenciatura, fui aí que encontrei-me pela primeira vez com as referências entre aspas nacionais. Eu já ouvia Sam the Kid, já ouvia Valette, mas a maior parte do hip-hop português só comecei a ouvir quando eu fui para o Continente. E foste para Lisboa, portanto, agora é que estás no Porto. Sim, agora estou no Porto, e não sei se vou voltar entretanto, Estás aqui estacionado. Exato, estou aqui estacionado, exato. Mas sim, fui para Lisboa, e foi aí que eu conheci muito mais do hip-hop. Conheci o Papillon, conheci o Slow J, conheci... a Grog Nation toda, os White Bad Gang, essa gente toda, e eu comecei a adquirir um pouco dessa cultura hip-hop portuga. Como é que dirias, qual é a diferença entre Lisboa e Porto? No tempo que estiveste nos dois sítios, em termos do rap, hip-hop, exato. Eu acho que em Lisboa, pelo menos agora, é muito mais, entre aspas, comercial. Enquanto que no Porto é muito ainda a cena da lírica. Não que seja mau, atenção, a lírica, lírica acima de tudo, que para mim é topo. Mas também há espaço para o pessoal de Lisboa arrimar coisas mais comerciais, por assim dizer. Acho que é isso. A maior diferença entre o Porto e Lisboa acho que é essa mesmo. Não há assim tantos artistas no Porto que vão para uma vertente mais comercial. Embora hajam, obviamente. E o David Bruno, o próprio chique de Atina agora, que está a aparecer assim. Ah, pois é. Exato. Quer dizer, não são propriamente do Porto, são umas do Norte, vá. Sim, sim. Norte em geral. Norte em geral, sim. E acho que é essa a maior diferença, entre aspas. Muito bem, muito bem. MixFX, portanto, host e juiz de vários, vários, posso dizer vários, vários eventos ligados ao Beatbox. E tu és o CEO do Portugal Beatbox League. Sim. Tu és o fundador, não és o fundador, como é que tudo começou? Um dos fundadores. O movimento do Beatbox sempre foi um pouco underground. Ainda continua um pouco underground. Mas acho que estamos mais para o mainstream. E em 2013, 2014, houve um campeonato. Houveram dois campeonatos, aliás. Só que essa marca, entretanto, deixou-se de relacionar com o Beatbox. Não deram seguimento. E tivemos mais ou menos 4 anos sem competições. Então, em 2017, no final de 2017, um dos mais velhos da nossa comunidade, que é o Pablo, o Pablo mandou-me uma mensagem no Facebook e disse não podemos continuar assim. É que a nossa comunidade precisa de crescer. Estamos todos fragmentados. Não estamos a trocar ideias. Não estamos a evoluir. Precisamos de fazer campeonatos. Então, o Pablo juntou-nos num grupo de 5. E aí montámos a Portugal Beatbox League. A Portugal Beatbox League visa mostrar o que de melhor fazemos em Portugal e montar competições para que nos juntemos num estilo de convenção entre beatboxers. que também existem batalhas, mas o propósito maior é a convenção. É a troca de ideias, o toque pessoal. O pessoal se conhecer também. É, para o pessoal se conhecer. Os novos artistas que vêm, a pessoa para ver, só para conhecer a malta que já faz vídeo, já está em competições internacionais. E a Portugal Beatbox League é isso mesmo. É uma entidade que se dedica a isso. Neste momento somos 5. Posso dar agora um charado para a malta que trabalha comigo. Eu, o G.Wao, o Freshmic, o Pablo e o Sebit. Damos tudo o que sabemos, tudo o que sabemos de melhor, tudo o que podemos dar de nós, quer seja monetário, quer seja tempo para criar coisas novas, pôr a malta a mexer, pôr a malta com ideias novas. Estamos sempre a ir luta. Esse espírito é muito saudável. Vamos para isso! Esse espírito é muito saudável, é muito fixe. Lá está a questão da competitividade, mas o ponto essencial, o ponto principal é sempre criar a comunidade. E sendo uma liga, é portugueses apenas, certo? Sim, sim. Tem convidados ou nem por isso? Isto vai depender do evento em questão, certo? Sim, sim. Nós, no último campeonato, conseguimos trazer da Áustria o campeão, 9 vezes campeão. Não em 9 anos, mas são 9 categorias. Ele ganhou a categoria de loopstation, ganhou em tag team, ganhou em solo, para quem não sabe o que é estas categorias. Solo é individual, tag team é grupos de 2, existe crew também, que é 3 ou mais, e loopstation, que é beatbox com uma máquina de loops. Sim, o que estás a fazer cada vez mais, tu publicaste 2 vídeos no teu Instagram, e eu lembro-me que a Téia Andréia estava a dizer, epá, este miúdo, este mix effects, está fazendo umas coisas espetaculares agora, e não sei o quê, e agora estás a cantar também, e estás a fazer esta cena. E cruei-me, no último campeonato, e cruei-me campeão nacional de loopstation, no campeonato beatbox, vou representar Portugal no campeonato mundial, não sei quando, mas sim, fui cruado campeão nacional de loopstation, vamos ver, o que é que eu posso fazer, de vez em quando faço algumas coisas, estou sempre a tentar criar mais e melhor, talvez, um dia destes, um albunzinho saia... Epá, ok, vamos ver, ok, ok, muito bem, Madeira represent, muito bem aqui, antes de nós irmos ali ao dropé, e falar do álbum, que está a ser construído, certo? Certo, certo, o álbum, já há 2... 2 dos singles já foram lançados, mas vamos aí, antes disso, vamos passar ao nosso joguinho, a tramas ou não a tramas? Podes ver que vai passar agora o genérico. Certíssimo. Sim, o genérico... Há tramas ou não? Há tramas! Há tramas ou não há tramas! O que é que é isto? Há tramas ou não há tramas? Para quem ainda não sabe, e ainda não vê todos os nossos episódios, tenho a certeza absoluta que deve haver uma ou outra pessoa que deve ter visto todos os episódios, desde o início. Eu. E para essa pessoa, muito obrigado. De nada, André. De nada, André. Muito bem. Obrigado, André. Vamos a isso. O Há tramas ou não há tramas é, portanto, eu tenho aqui, neste caso, 4 regionalismos da nossa ilha, da nossa maravilhosa ilha, vou dizer, portanto, este regionalismo e vou dar-vos 3 opções. Ok. E vocês têm que escolher a opção correta. Certo. Isto para tornar isto mais giro, nós nunca fizemos pontos, porque, de facto, nós não temos nada a dar, mas isto para ser mais giro era quem errasse bebia um shot. Olha eu, olha eu, já querendo embebedar as pessoas também. Isto foi influenciado pela Diana do Arco. É, pela Diana. Portanto, as perguntas são... São 4, são 4 regionalismos... Eu vou conduzir a seguir. Quem não acertar. Eu vou conduzir. Portanto, quem não acertar bebia o shot. Vamos fazer fraquinho. Vamos fazer fraquinho. Entretanto, o Lino foi lá fora, talvez, a buscar qualquer coisa. Fui buscar, se calhar, os shots. Fui buscar os golpes, não é? Isto foi, assim, o momento mais improvisado. Foi um momento, assim, random. Portanto, vamos fazer mesmo fraquinho ali para o drop-away, para o drop-away estar tranquilo. Não é? Exato. Portanto, o primeiro regionalismo é desasa. O que é desasa? Opção A. Pode ser uma tontura, pode ser uma reprimenda, ou pode ser uma correria desenfriada. Desasa. E já agora, se os dois acertarem, eu bebo. Pode ser, pode ser. É verdade. O que é uma desasa? Uma tontura, uma reprimenda, ou uma correria desenfriada? Eu vou para A. Para a tontura. Para a tontura. Muito bem. Eu voto A também. Também votas A. Queres participar no jogo? Queres beber também connosco? É bobo. Então, MixerFax. Desasa. O que é uma desasa? Desculpa. É uma asa, mas não é asa. Portanto, é uma desasa. Pode ser uma tontura, uma reprimenda, ou uma correria desenfriada. O que é que será? Penso que é uma tontura. Uma tontura? Ui. Ui. Vamos beber os três shots. A sério? Mas tu não podes jogar, porque tu tens as respostas. Não. Se eles acertarem, se os dois acertarem, eu bebo. Isto é assim. Nós mudamos as regras porque nada deste está planeado. Isto é tudo assim. Ora bem, uma desasa. E vocês vão beber dois shots porque uma desasa é uma reprimenda. Caraca. Olé, Lino! Vocês vão levar uma desasa. Epá, epá, epá. Obrigado. Boa sorte. Da próxima faz-o mais fraquete. Olhe aí. Ok, boa, boa. Sabe bem. Para cá sabe. Acordar. Não há seu castigo. Pensem muito bem na vossa resposta porque o próximo regionalismo é... Não é um castigo. Espera, André. Nem disseste que eram dois perguntas. Não. Não, 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 não. Quando a gente me põe nos shots... São quatro. São quatro. Vamos para a segunda agora. O regionalismo é... Moscardo. Moscardo. O que é o Moscardo? Pode ser o murro. Pode ser uma mosca gigante. Um Moscardo. Ou pode ser um tipo de mosquete. O que é isso? Mosquete é uma espécie de arma antiga. Ah, ok. Os tempos da colonização, etc. O que é um Moscardo? Será que fui mesmo aos confins e fui buscar uma coisa assim mais antiga? Ou será uma coisa mais específica como uma mosca gigante ou um murro? Tensão, qual é que está aqui a dar spoiler? O Alex é a segunda. É uma mosca gigante, o Moscardo. Tu achas que o Moscardo é uma mosca gigante? Para que conste, nem o Alex, nem a Andréia sabem as respostas, sou eu. Portanto, o que é que é um Moscardo? Epá, eu não vou para a mosca porque eu não sei se isto é um regionalismo mas a minha avó chamava aquelas moscas bué grandes, vagentas. E também já ouvi falar bargenta também. Bargenta não está certo. É bargenta. Bargenta é mesmo madeirense. Por isso eu estou entre a A e a B. Recorda-me qual é que é a A? Portanto, pode ser um murro, pode ser uma mosca gigante ou um tipo de mosquete. O murro era giro. O Moscardo, o que é que é um Moscardo? É isso, não fica bem. Ah, yeah, yeah, ok. E vou para A então. Pode ser o A, yeah. Portanto, os dois concordam que é um murro. Andréia, só por curiosidade, o que é que é? O que é que tu achas? Eu ia para A também. Um murro. E tu é uma mosca gigante. Epá. Eu e o Alex estamos errados, portanto, parabéns, é um murro. Boa, beba, Andréia, beba. Fiquei o somino aqui nos shots. Mas isto certinho, a emoção dos convidados era dos shots para o Andréia. Não, 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 não vamos inventar também. Vamos ver. Coitado. Não é que eu estou sentindo? Está o bonzinho. Isto engana, o hino, engana. Engana, engana, engana. Ora bem, estejam atentos para a terceira, terceiro regionalismo. O que é um tracista? O quê? Um tracista. E já agora propus a lei para o Nuno Morna, que me disponibilizou este vocabulário espetacular da nossa ilha. Tracista. Pode ser uma pessoa desleal, pode ser um pintor, ou pode ser uma pessoa tonta. Tracista. Desleal, pintor, ou uma pessoa tonta? Uma tracista. Faz sentido, sou um pintor, digo eu. Exato, traços, não é? Mas eu acho que é muito óbvio. É muito óbvio. Uma pessoa desleal, um pintor, ou uma pessoa tonta? Eu vou para uma pessoa tonta. Vou para uma pessoa assim, tonta. Ok. O drop-in é uma pessoa tonta. O drop-in não é uma pessoa tonta. O drop-in acha que o tracista é uma pessoa tonta. Não bebes machote. É isso, é melhor não. Desculpa, já estou noutro nível, noutro patamar. É um bíblio. O tracista, portanto, desleal, pintor, ou uma pessoa tonta? Tracista. Tracista também pode ser uma pessoa desleal, do género. Então, o que é que é uma pessoa tracista? Acho que é a primeira o quê? Era uma pessoa desleal. Uma pessoa desleal, sim. De facto, vocês é que têm que discutir entre vocês, porque vocês têm que escolher a mesma... Tracista é um bife. É um bife. É um bife. Não, por exemplo, se tu acertares, tu não bebes, mas se ele não acertar, eu não bebo. Estás a perceber? Ah, certo, certo, certo. Portanto, se vocês os dois acertarem, vocês lixam um anfitrião. Se quiserem ser uma tac-team, se quiserem ser uma tac-team agora, podem lixar o gajo. O que é um tracista? Eu tinha uma pessoa tonta, mas a cena é... Tracista, pá, não sei porquê, lembro-me de traição também. Pessoa desleal. Ok. É por aí. É por aí, então agora... Estas aqui já estão aqui algumas dicas, por isso que já não sei. Não, eu diria... Eu diria que era por aí. Mas também, tracista. Tracista? Uma pessoa tonta. Troçar alguém. Pode ser. Isto é complicado. Portanto, vamos se isto é por aí. Ele está-se a defender. Cuidado. Não, vamos a isto. Espera, espera, espera. Ninguém considera o pintor. É isso? É claro. Eu considerei o pintor. Fale dos troços. Fale dos troços. Mas também o deslegal, tracista pode ter alguma coisa a ver com os esquemas. Delinear os esquemas. Ui, ok. Já está numa profundidade. Já estamos à etimologia da palavra. Logo. Não sei. Mesmo que não saia, já vai... Vamos contar. Vamos para o fim. Resposta final. Tracista. Tracista. Para o tracista. Vamos pôr acente que é a palavra tracista. E agora o que é que é? Uma pessoa desleal, um pintor, ou uma pessoa tonta? Queres ir para o pintor? Pode ser. Também acho que não é acente tão mal. Se for preciso. Então. Vá-se para o A. Está de consciência. Ele não sabe. Ele não sabe o que é. Ele não sabe. Só eu sei. Mas como é que é? A opção A? É a sua. Dá uma pessoa desleal, é? Dá-lhe. Ok. Trás lá o shot. Ah, bomba! O tracista é uma pessoa desleal. Ele estava a tentar se escapar. Ah, mas há grandes shots para nós. Ok, ok. Ok, está bem. E essa é muito difícil. Pá, e devo dizer que estes nossos convidados são dos convidados que mais acertaram nestes gang porque o resto da malta não acertou em nada. Pessoal da música, não brinca. Pessoal da música. Eles usam essas palavras para improvisar. Epá, epá. Olha, são boas ideias aqui, não é? Exato. O último regionalismo é chulipa. Com X. Chulipa. O Alex sabe isto. O que é um chulipa? Chulipa. Pode ser uma tulipa. Pode ser. Pode ser. Os madeirenses falam muita coisa errada, não é? Pode ser uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em que está. As escolhas? Portanto, uma chulipa pode ser uma tulipa ou pode ser pessoas cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em que estão ou suor mal cheiroso? O que é que será? Um chulipa é o quê? É uma tulipa? Uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em que estão ou é um suor mal cheiroso? Eu vou para B porque a resposta foi demasiado elaborada. Estás a perceber? Foi elaborada. Está bué. Escolhas? Pode ser false. Pode ser. Pode ser. Mas realça um pouco. Vocês querem acertar ou falhar? É pá. Sinceramente. O primeiro tulipa não faz sentido. Eu só não queria beber três shots. Então vamos para o suorzinho. O suorzinho. A tulipa. Uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão ou suor mal cheiroso? Não. A terminação da palavra não me remete para suor. Mal cheiroso? Suor em geral. Estás com uma chulipa, André? Não. É bué. É bué. O que é que tu achas, Alex? Primeira, terceira. Eu também ia para a terceira. Vocês acham o suor... Ok. Mantém-se. B. Portanto, vocês acham que um tulipa é uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão? Estão errados porque uma tulipa ou um tulipa é suor mal cheiroso? É! Eles queriam beber! Vamos beber! Vamos a isso! Eles ganharam. Eles queriam shot. Lá no fundo ganhamos todos, não é? Bebi dois e vocês beberam dois. Muito bem. Ok. O shot perfecto é muito bom. Fui a trama, sou não a trama. Sim, senhor. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Aprendemos todos quatro novas palavras hoje. Estou orgulhoso da nossa apresentação. Muito bem. Assim, mais para o final, fazemos um desafio e vocês fazem o beat, eu faço um improviso. E estas respostas foram freestyle. Epá, epá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta para o jogo que é vocês sentem que, como artistas que são, vocês conseguem singrar na vossa arte cá na Madeira? Um dia? Vocês acham que poderiam fazer o que fazem a nível artístico sustentavelmente cá na Madeira? Eu acho que assim que o primeiro... O que é que falta? Ou o que é que não falta? O que é que falta para que isso seja verdade? Eu acho que eventualmente poderá ser possível, mas desde que alguém singre, neste caso, ou vença. Algum madeirense. mas até lá eu acho que falta se calhar sobretudo identidade. Eu acho que... Não interessa. Eu ia dizer... Não interessa. Para o que é identidade. Eu acho que há muito... Mas isto até nem é só para o hip-hop. Mas pronto, restringindo ao hip-hop. Eu ouço todos os rappers, entre aspas, todos. Não quero dizer todos, mas muitos rappers. a fazer coisas que, entre aspas, já existem. Aliás, não foi-me toda a gente faz coisas que já existem. Mas é muito... Está muito colado a certas sonoridades, a certas modas. E acho que não há aquela vontade de fazer algo diferente e de arriscar. E eu acho que assim que tínhamos uma identidade, pelo menos no hip-hop madeirense, será muito bom para a Madeira, para o hip-hop da Madeira. Falaste em modas. Que moda? Modas, neste caso, de géneros musicais. Por exemplo, agora, no hip-hop, agora, há a moda do drill e do... essas coisas todas. E atenção, se não só quiser fazer drill, faça à vontade. Não é isso que eu quero dizer. Não vou dizer para não fazerem essas modas. Também seria um pouco hipócrita da minha parte. Não que eu faça drill, mas já fiz outras coisas baseadas em modas. mas criar um som novo, criar algo novo e não saltar de moda em moda e fazer aquilo que está a bater mais. Estás a falar de identidade. Dirigas que, por exemplo, no norte tem a sua própria identidade e o sul centro também. Estás a falar que a Madeira precisa desse diferenciador. A comparação que eu estava a fazer há pouco entre o norte e Lisboa, neste caso o centro, em que o norte era mais lírico e o centro nem tanto, embora haja, obviamente, a gente iria que era em Lisboa. Estamos a generalizar e existem sempre os perigos das generalizações. Mas sim, seria algo nesse sentido. Seria algo que, ah, o hipócrita da Madeira é isto, já sei que vai ter esta parte. Esta parte tem que estar presente. Não precisa estar presente sempre, mas temos que ser reconhecidos por algo. Então dirias que isto não é um trabalho de uma só pessoa, mas um trabalho em conjunto. Em conjunto, sim, certo. Para ter uma identidade, tem que haver vários artistas a fazer de certo modo na mesma onda, não é? Exato. Há um exemplo que eu uso, não sei se é válido ou não, mas para mim é. Por exemplo, linha C, linha de cascais. Agora já nem tanto, mas a linha de cascais era conhecida por ter Dealas, peruca. E estes dois são bastante idênticos em termos de sonoridade. Agora já nem tanto, peruca, mas em tempos eram. E mesmo Dealas, já saltou um pouco dessa cena. Mas havia aquela cena em que tu ouvias um Dealas e sabias, isto é linha C, isto é Dealas e isto é peruca. É isto, é esta parte. Há aquela guitarra que eles usam normalmente para fazer os beats e aquele rap assim mais mais grave, entre aspas, e um pouco até rucco e sabes que aquilo é Dealas, estás a perceber? É aquilo de Dealas. E acho que não há muito isso cá na Madeira. Mas quem diz cá na Madeira? Dizem outros sítios em Portugal. Não é só na Madeira. A Madeira, atenção, não é. Nos Açores também, certamente, devem ter esse problema, não sei se estás familiarizado. Nos Açores, por acaso, é bastante interessante porque nos Açores eles têm uma cultura hip-hop muito mais evoluída que a nossa. A sério? A sério. Eu vi um documentário, por acaso, escrito pela Red Bull fez, sobre o hip-hop nos Açores e o facto de eles terem a base de lajes lá, as bases e a ligação com a América do Norte, fez com que eles se aproximassem mais da cultura de hip-hop do que o restante pessoal de Portugal. E eu até acho que eles têm uma cultura hip-hop bastante evoluída. em comparação com muitos sítios aqui em Portugal. Uau, isso é mesmo muito curioso. Deve ser super giro. Não fazia ideia. Uma açoriana a fazer hip-hop. Desculpa. Por que não? Talvez. É para o pessoal que conhece o Sandro G, mas há aí bacantes também que estão a aparecer no rap dos Açores e que dão bem. Uau, uau, uau. Mix FX, o que é que tens a dizer sobre isto? Claro que tu estás sempre com muita ligação em comunidade internacional de beatbox, claro, mas tu veis perfeitamente que consegues fazer aquilo que estás a fazer e ter sucesso estando cá, visto que também grande parte dos eventos estão a ser feitos online agora neste preciso momento. Sim. Sim, porque existem várias maneiras de chegar às pessoas. Quem me conhece sabe que eu não faço, na minha vida nunca fiz tantos shows como se calhar outros artistas. Mas se calhar as pessoas conhecem-me por algum vídeo ou por a minha maneira de interagir com outros artistas, partilhar o trabalho dos outros artistas. E acho que o nome do artista chegar lá acima e o artista começar a monetizar a sua arte vai para lá além de só shows. Eu acho que é como o Dropay disse, se calhar um bocadinho de identidade da nossa cena se calhar pode faltar. Mas eu sinto que os artistas estão afincadamente a trabalhar nisto e que mais cedo ou mais tarde se algum der o pulo os outros vão todos atroz. É só à distância de um pulo. Se alguém der o pulo vão todos atroz. O quê? Falta um Ronaldo no hip-hop? Não sei. Não sei se é um Ronaldo. É um não sei um contrato para um artista ou um... Eu acho de um modo geral agora também indo para fora do hip-hop e do beatbox por exemplo eu olho para a Elisa a Elisa está a explodir. Sim. Toda a gente fala dela agora. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é uma inspiração de certa maneira para todos os artistas madeirenses em querer singurar no mundo da música e há tal cena como é preciso alguém singurar entre aspas para que seja possível ou pelo menos que haja aquela ambição ou noção de que poderá ser feita aqui na Madeira poderemos singurar aqui na Madeira Agora eu acho do modo geral ninguém quer singurar só na sua localidade Claro Querem conquistar o mundo Mas hoje já não é possível com a internet singurar aqui e singurar no mundo é Eu diria que eles singraram nas suas carreiras caso contrário não estariam aqui e não estaríamos a ouvir a música deles na internet Exatamente E parabéns pelo vosso Obrigado Obrigado Não sei se querem concluir esta parte eu queria fazer uma ligação muito boa com aquilo que ela disse Eu quero só dizer que não é tanto esta parte do artista mas também o público em si muitas vezes não entende o trabalho do artista e acho que falta um bocadinho também conseguir perceber o que o artista está ali a fazer qual é a sonoridade dele qual é a mensagem que ele traz e talvez eu sinto que às vezes o público não entende Mas achas que é preciso abrir as cortinas é preciso mostrar o processo é preciso também ter essa confiança com o público provavelmente Eu por acaso vou acrescentar o que ele está a dizer que o público em si não percebe o que é e eu vale já de experiência própria porque tenho trabalhado com gente mais nova e a gente está aí a começar isto nem de modo nenhum um bife aonde disse a essa malta obviamente não porque na altura quando comecei também não fazia ideia mas nota-se que pronto não têm propriamente a noção do que é neste caso no meu caso fazer uma música ou rimar ou escrever alguma coisa e é preciso é preciso aprender antes de começar a fazer quer dizer tu podes aprender tentando mas mas eu acho que é preciso acho que há aquela ideia de que é só fazer isto assim e já tens uma música pronta ou algo pronto e não é bem assim não é bem assim e não é e não é ou seja não é por teres uma música feita que já és um cantor quer dizer não é que se és um cantor mas não é por teres uma música feita que a música é a melhor cena do mundo não a música já está feita vai ter as suas falhas e tu tens que aprender com essas falhas não podes pensar que que a primeira música que tu faças vai estar perfeita e acho que e acho que não há bem essa noção eu acho que o segredo é nunca estar confortável exatamente nunca se acomodar e é uma constante aprendizagem temos que eu por exemplo eu lembro quando comecei comecei a pronto comecei na cena do hip hop eu fui autodidata mas fui através de tutoriais no youtube e chegou uma altura que eu deixei de fazer chegou uma altura neste caso que deixei de pronto de ver tantos tutoriais de apostar muito na minha formação e houve uma altura que eu estagnei eu senti-me que estava estagnado tipo ok eu estou sempre a fazer isto quero fazer mais alguma coisa para fazer mais alguma coisa eu tenho que aprender e e acho que é importante realçar essa parte da aprendizagem de que nada é feito num abrir e fechar de olhos exatamente e pegando ali no que a Andrea estava a dizer vocês de facto estão aqui porque vocês publicam muita coisa na internet e mostram a vossa arte na internet e queria pegar nisso que eu conheci-te já sabia quem tu eras mas fiquei-te a conhecer através do vídeo do videoclip que a Georgina fez para o teu segundo single que é o digital e foste buscar o João Borges para fazer ali uma aparelha contigo e queria que me falasses do como é que vai o processo tu estás a construir o teu álbum e era o ano passado se não me engano tu ias lançá-lo caso não tivesse acontecido o que toda a gente sabe o que é que aconteceu portanto como é que vai esse processo o tramor de terra é o tramor de terra qual é o teu plano queres portanto lançar os singles mais fortes e depois lançar o álbum todo como é que está o teu processo isso para acaso é uma boa questão porque eu já tive várias opiniões acerca de como lançar o álbum se lançava só através de singles ou então lançava tipo x singles e depois definir uma data e lançar o resto do álbum mas sinceramente eu quero lançar a maior parte como single e depois deixando duas ou três faixas assim para no dia de lançamento propriamente do lançamento do álbum para complementar o resto das outras sim mas o não sei que era o resto da pergunta era como é que está o processo como é que está esse plano esse planimento já tens as músicas quase todas elas feitas gravadas como é que está isso gravadas ainda não tenho quase todas ainda não tenho quase todas tenho quase todas por acaso estão quase todas gravadas sim mas ainda não estão todas gravadas e depois é a tela de cena eu vou fazendo a música e depois está gravada eu percebo epá não gosto assim tanto desta música vou tipo pôr assim um pouco de parte fazer outras e depois a seguir comparo e vejo se esta transmite melhor a mensagem ou não e pronto isso é a parte da seleção das faixas depois tem a parte das colaborações que já estão entre aspas fechadas já estão mesmo fechadas e que pronto agora que a pandemia sempre é um pouco mais complicada e tanto é que eu vou tenho algumas colaborações como Salve do Continente e tipo para gravarmos o mesmo estúdio vai ser complicado e é complicado claro é um processo muito mais pausado muito mais dourado por causa disso mesmo e depois também depende depois também há aquela a própria cena de conjugar a parte musical com a minha parte da faculdade e mas o álbum vai sair dentro do tempo que eu estou à espera e está tudo a correr bem tem-se os videoclipes planeados ou nem por isso o objetivo é fazer um videoclipe para todos os singles não sei se vai ser possível mas o objetivo é esse nem que seja não digo um videoclipe se respeite ou profissional no sentido de ter que envolver boa da gente como foi a digital de certa maneira mas algo que seja apelativo eu quero que tenha não simplesmente uma capa e o som a dar por baixo não não quero que isso seja assim mas sim estou a planear quero que haja um videoclipes para tudo para todos os singles pelo menos e a pergunta que toda a gente quer saber é já tem nome o álbum? shit não nem nem já teve vários nomes por isso eu não quero dizer tipo agora o nome ainda não tenho nenhum nome definido certo mas não não ainda não tem nome ainda não tem nome tem vários nomes de certa maneira tem vários nomes todos eles começados pela mesma letra ou nem por isso? hum qual é a letra? dropay qual é a letra? se calhar eu posso dizer que todos começam com uma vogal é uma dica é uma dica não há assim nós conseguimos restringir as letras comentem aí em baixo o que é que vocês acham? mas 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 pronto ainda não tem não ainda não tem não fechamos fechamos aqui se te faltar ideias aqueles nomes regionalismo é verdade chulipé é para chulipé vais mandar a seguir os nomes vais mandar a seguir os nomes exatamente mixfx portanto 10 anos de beatbox 11 anos agora 2020 eu sei não sei se já fez não sabes exatamente quando é que começaste? sei sei porque primeiro dia quando eu comecei foi quando eu mandei um determinado de vídeo para um amigo meu no facebook e está lá marcado epá ok boa muito bem foi quando é que começaste qual é o mês do ano? qual é o ano? em outubro 28 outubro 28 outubro 2010 2010 muito bem 2010 foste o primeiro português a fazer um vídeo para a Swiss Beatbox continuou a ser? a solo continuou a ser continuas a ser o primeiro português sim ok até os dias de hoje campeão em 2013 relembra-me 2013? 2013 foste campeão certo? sim foi campeão do online do servidor de polaco ganhei o maior número de torneios no servidor alemão que é o Beatbox Rap Community fui vice-campeão nacional 2013-2014 pela Beat the Beat tive uns anos aí na fase de eventos de batalhas e depois em 2018 que está relacionado com o meu objeto já vamos lá já vamos lá fui top 3 nacional a solo e em 2019 consegui ser vice-campeão nacional de tag team com napping também madeirense exatamente vocês formam o grupo outsiders outsiders e foi campeão nacional de loop station uau portanto os teus palmarés tem uma lista uma lista muito interessante e no segmento das palmas e antes de fazer a minha pergunta que eu ia te fazer mostra então lá o teu objeto porque eu tenho uma desconfiança é portanto um microfone certo? é um charuto é um microfone é um charuto bueno abre lá e fala lá este microfone já foi falado já muita gente perguntou se o microfone funcionava se não funcionava vai isto é só um trefoil foi o meu primeiro trefoil é muito lindo fantástico tão giro top 3 nacional e tem um top 3 portanto bronze bronze é por isso que é bronze uau tem um lugar especial porque foi o primeiro título que eu consegui ao Cé da Madeira foi foi o primeiro campeonato nacional que eu fui fisicamente e foi por isso que eu trouxe hoje muito bem muito especial tenho a certeza que tu tens isso num sítio específico lá no T4 ou sabe-se lá onde juntamente com a maldura do vice-campeão do tag team e campeão do love stage muito bem olha no outro dia que eu passei por cá eu fiz uma comparação com o hip hop ao desporto e olha o exemplo disto exato é a competição é interessante falas desse que o break dance agora foi exato foi esse momento como um desporto nos Jogos Olímpicos a sério exatamente será que o beatbox também vai entrar nos Jogos Olímpicos imagina só uau isso seria uma coisa uma coisa big deal big deal a minha pergunta vai no segmento de toda esta experiência todas estas experiências também tu eras daqueles miúdos que faziam sons estranhos e irritavam os professores na sala de aula eu já fiz esta pergunta a um baterista e ele disse-me que com as canetas eu fazia tu também fazias isso fazias aqueles burlinhos antes de fazer o que é que faz isso antes de começar propriamente antes de começar propriamente no beatbox em si eu sempre fez o pato donald sempre fez aquele aquele race esse é clássico aquele race do como é que se chama do do pick a paw do pick a paw fazia o burlinho do pássaro fazia fazia sempre fazia desculpa tu falaste em pato donald tu falaste em pick a paw tu tens que fazer exatamente fazia o mas fazia o agora com esta voz já não faz tanto sentido mas quando era mais novo quando era mais mais da grada exatamente mas sempre fez algo do género e em 2010 ao ver aquela a médica publicidade que toda a gente vê operadora telemóveis vodafone vodafone pode-se dizer porque eu ia falar deste eu estava hoje de manhã eu faço sempre as minhas pesquisas de manhã para ficar fresco e eu lembro-me eu também não sou beatboxer mas gostava de fazer barulhinhos quando era mais adolescente aliás o pessoal aqui do estúdio sabe fazem um beat não 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 agora temos aqui um campeão ao meu lado e não faz agora que vamos ouvir agora que vamos ouvir é muito bom eu bote a gente nisto se ele sempre o caso eu não tenho não tenho não tenho não tenho estás a falar portanto calma 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 estás a falar portanto do ad da vodafone o gajo fazia o billy jean certo sim e é daí que eu vais fazer vá lá por isso que vergonha vai eu nervoso ah pá não consigo estou muito nervoso é por aí é por aí é pá não consigo fazer mais isso é incrível palmas expresso palmas é palmas para o André boa portanto eu vi isso também é pá e começava a fazer barulhos mas em mim claro teve um impacto mais suave e em ti teve um impacto muito maior portanto conta-me toda a experiência primeira vez que viste isso pá eu senti que não era só aquilo não era só um rapaz num vídeo que fazia truques eu senti que não era só aquilo eu senti que tinha mais mais para além disso a partir daquele vídeo comecei a procurar na internet apesar de não existir muita informação desse desse sector sempre procurei sons com a boca música com a boca barulhos com a boca até aqui encontrei um fórum chamado humanbeatbox.com e nesse fórum eles tinham vários vídeos nomeadamente do canal que é Beatbox Battle TV e eles lá publicaram vídeos de entrevistas a beatboxers e é daí que eu consigo dizer que o Ripswan é das minhas maiores inspirações porque ele aí diz que o sentido de comunidade é o que eleva a beatbox acima de qualquer outra coisa e que nós não somos só um truque de cerco que é o que toda a gente pensava na altura que era só um truque que era só aquilo era só 5 minutos e já chega e ele com 18 anos a dizer isso para mim faz-me sentir dar-me um clique eu não posso fazer só sons e ser só este eu tenho que ser mais do que este e o beatbox não é só beatbox eu posso usar beatbox como samples para uma música posso usar como introduções para um artista posso usar como como usei para a rádio da Summer Opening Radio grande chorado para o pessoal é verdade eu já fiz muita coisa e ainda sinto que existe muita coisa para fazer porque o beatbox não é só aqueles berlinhos que toda a gente pensa existe muito mais para além disso é uma arte é uma arte em tudo para terminarmos o nosso programa Dropé esta pergunta vai de encontro ao teu objeto é mito ou verdade? todos os rappers adoram poesia ou escrita? eu acho que é mito eu acho que é mito nem todos os rappers leem poesia ou ou lêem livros eu não sei se é para fazer ligação agora ao meu livro mas o livro o meu objeto neste caso que eu trouxe foi um livro mostra-me aí para aquela cama qual? aquela? Guerra dos Tronos por acaso o livro é em inglês é uma forma também já não tem inglês obviamente é uma forma de continuar a aprender de certa maneira língua inglesa e depois também é uma série é uma história uma grande série eu adoro eu adoro eu acho que é fantástica mesmo e nem é só o género mas eu não acho quer dizer eu acho que é uma mais-valia ler obviamente para qualquer artista e para qualquer pessoa é uma mais-valia as pessoas têm que ler porque é pá não quer estar a ser arrogante mas nota-se perfeitamente quando uma pessoa lê ou não lê mas pronto mas um artista eu digo que é mito porque eu suponho que nem todos os artistas leem mas deveriam deveriam ler especialmente os rappers porque os rappers passam muito pela escrita e para tu escreveiras precisas de ler claro tu em particular o leis muito e escreveste também sim 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 escrevo fogo eu escrevo muito antes de começar comecei a escrever muito antes de começar a fazer rap por acaso agora lembro-me de uma história que falaste em poesia também eu lembro-me de no meu décimo décimo primeiro ano eu tive um texto português e nós tínhamos de fazer a produção escrita texto composição e eu fiz tipo perguntei à minha professora neste caso se podia fazer um poema em vez de ter uma produção escrita entre aspas em prosa por isso shout out a essa professora eu fiz um poema e pronto fui a partir daí que quer dizer que eu comecei a nessa altura eu comecei a usar a escrita como uma forma de chegar mais tipo de 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 chegar mais além de conhecer-me mais e por isso a escrita e a leitura está 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 sempre presente na minha na minha vida na minha vida como artista e na minha criação como artista portanto portanto eu acho que é bastante importante por isso eu neste momento por acaso estou a ler dois livros ao mesmo tempo uau estive entretanto a ler três livros ao mesmo tempo só que um já acabei por acaso um deles era o 1984 do George Harwell uau grande livro é grande livro grande história sem dúvida sem dúvida agora estou a ler um do Ken Follett é um romance histórico e pronto mais este e tenho uns futuros Guerra dos Trons para ler ainda e estou à espera com o George R.R. Martin lence os próximos o homem está velhinho ao super tempo qual foi a tua reação quando descobriste Fernando Pessoa é a tal cena eu lembro-me do pessoal gozar do Fernando Pessoa de dizer o gajo tem tipo não sei depois os heterónimos e essas géneras todas mas eu achava aquilo impressionante eu até tive ideias de criar heterónimos mas a seguir achei tipo não sou dropeu e acabou mas ah mas por acaso por falar em Fernando Pessoa vou falar também de outro interesse meu que é literalmente a escrita no sentido de obras literárias eu tenho objetivos de escrever livros futuramente portanto muito fixe aliás comecei vou só dizer aqui uma recena mas pronto comecei a escrever um só que ainda não ainda não ainda vai sair só daqui a alguns anos portanto está muito no início está muito no início Malta muito obrigado por terem aceito o convite a estarem aqui sentados nesta banheira dois homens numa banheira e pá isso fica sempre mal dito isso fica sempre mal dito dois homens numa banheira eu acho que era mais não desculpe o nome do livro não sei pá parece uma sex tape qualquer meio estranho mas pronto muito obrigado novamente adorei a conversa espero que vocês também tenham gostado desta partilha que nós fizemos todos aqui e fiz beatbox para a internet enfim é inédito estranho é inédito mesmo muito obrigado e até à próxima relampada o que é que gostam de fazer? quais são os vossos hobbies que ninguém sabe eu sei que aqui o MixFX gosta de gaming faz transmissões para Twitch não é? streamings todos os dias todos os dias se tiveste uma altura desde o dia 27 de janeiro que eu estou a fazer stream todos os dias todos os dias muito fixe sei que tu também estás a escrever mas que mais? tem más hobbies ninguém ou pouca gente sabe?